Essa é a Cíntia, uma pessoa que eu respeito muito, uma querida, que tem super, hiper, ultra conteúdo e eu tenho o maior respeito. Ela vai me dizer, Cíntia, um homem, um homem da moda para ser lembrado. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent por quê? Porque nós jamais ouve um criador de moda, um espectro criativo que Yves Saint Laurent teve. Yves Saint Laurent trabalhou todos os estilos. Yves Saint Laurent está sempre presente em todas as coleções. Nem que seja numa manga, nem que seja numa cor, nem que seja num allure, num charme. Yves Saint Laurent foi um homem da moda do século XX que se perpetua no século XXI. Obrigado, meu amor. Imaginem. Beijo. Imaginem.